A prestação de serviços especiais para animais de estimação é um mercado que oferece oportunidades para novos empreendedores. Para facilitar a vida dos pets e, claro, de seus proprietários, empresas estão investindo em serviços de babá e creche para suprir a carência dos bichinhos enquanto os donos estão fora de casa. E os pet-seater estão sempre a postos para cuidar da alimentação e do bem-estar de cães e gatos. Necessidade e confiança também são palavras-chave para o sucesso do negócio para pets criado pela veterinária Andressa Gontijo. Eu procurei uma pet-seater para os meus animais, não encontrei e aí eu falei, ah, legal, gostei, vou trazer essa ideia para cá. Em 2010, Andressa fundou a MyPets Nanny, um serviço de babás que cuidam dos animais de estimação enquanto os donos viajam. Para mim, o mais importante é que ela venha à minha casa. A pet-seater entrou em casa, cuidou, brincou, deu uma comidinha, passeou, fez tudo o que a Bela está acostumada a fazer e adora. Depois a empresa dá um feedback, manda SMS, manda um relatório, tira foto, então a gente fica tranquila mesmo. O serviço é cobrado por hora, a gente cobra 50 reais a hora. Quatro anos no negócio, ela já contratou novas acompanhantes para os pets e ampliou suas atividades. Eu comecei com o pet-seater, assim, com um investimento bem baixo, com um pouco de divulgação. Todo o meu investimento até hoje já tem aí uns 100 mil reais. A agência de babás deu tão certo que em 2013, ela deixou de ser um microempreendimento para se transformar em uma empresa maior. No primeiro ano, que foi 2011, eu tive 40 mil, de 2012 para 2013, a gente dobrou o tamanho da empresa. E a Andressa já pensa até em abrir outras unidades no futuro. Então a gente recebe muita ligação de pessoas querendo ser MyPetsNutty, ter um franqueado em cada cantinho do Brasil. É o meu maior desejo hoje com essa expansão, né? E logicamente o faturamento também aumentar. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de produtos e serviços para animais de estimação. Perdendo apenas para os Estados Unidos, o setor de produtos e serviços para pets cresce em ritmo feroz e rende bilhões de reais. Em 2012, o segmento cresceu 16%. No ano passado, o mercado pet movimentou mais de 15 bilhões de reais. Os serviços e cuidados com cães e gatos crescem, em média, 24,5% ao ano. Já os produtos para a higiene e beleza dos animais têm alta anual média de 6,7%. Não é à toa um número considerável de empreendedores apostam nesse tipo de atividade.